Boa noite galera, começa agora mais um Talk DJ aqui nessa noite chuvosa e fazer companhia pra vocês aí, uns astros da Black Music, do Hip Hop e um que tá aqui pra me acompanhar do Progressive, do House, que é o Marco Hanna, o Meyer, meu amigão, Jason Salles e o Marco Hanna, é isso aí, eu nunca tinha trazido ninguém de Black aqui, eu não sei se vocês falam Black, Hip Hop, o que vocês preferem que fala? Black Music, geralmente já pegou esse esquema de palavra, esse termo já pegou, não tem preconceito de falar Black, tem gente que prefere Hip Hop, tanto faz, pode ser Hip Hop também Então eu nunca tinha trazido ninguém, eu tenho amizade com vários DJs de Hip Hop e ainda não tinha tido a oportunidade de trazer, então eu queria saber de vocês se tem alguma diferença assim do mercado de Hip Hop pro eletrônico Começa você, né? Olha, o mercado de Black Music hoje em dia tá bem próximo assim do mercado de House Music já tem alguns anos aí que as festas estão acontecendo bastante de ter DJs de Hip Hop, Black Music e DJs de House juntos e tal, então o mercado tá bem parecido, do mesmo tempo que, do mesmo jeito que cresceram o número de DJs de House nesses anos também cresceram os DJs de Black e a cena assim no modo geral tá bem parecida também É verdade, acho que na verdade isso equivale aos mercados hoje em dia, essa fusão, porque não existe só a cena do Hip Hop cresceu muito, mas equivalente também a cena do eletrônico, nos ajudou muito porque hoje em dia você vê as duas dançarem juntos ao mesmo tempo, não tem jeito, a gente vê as grandes a gente vê as grandes dançarem juntos, tá o Marco Rana aqui, quantas vezes a gente já dividiu a cabine, até com você mesmo né, a Maísa também já a gente já teve oportunidade de tocar junto, e é legal isso, eu acho que na verdade a cena cresceu muito, mas eu acho que a gente também tem que dar um valor pra cena eletrônico pra cena eletrônica que também nos ajudou, porque a gente hoje em dia consegue fazer as festas só do nosso estilo, mas também eu acho legal que hoje em dia praticamente tá, em todos os grandes eventos, tá as duas cenas misturadas, não tem jeito É verdade Mas o Hip Hop não atualiza a quantidade de DJs igual ao da Sena House né, que é Sena House, acho que todo dia você acorda tem uns 32 DJs na House É que na minha opinião a Sena House é muito maior aqui no Brasil, do que a Sena Black Music É diferente de você ir pros Estados Unidos, porque o Hip Hop é de lá, então é diferente, seria ao contrário Ou House menos né Então é natural né, você pega os cursos aí de DJs, de cada 10 alunos, 10 querem tocar House É um, não, 10 não, vai 9, pô Com certeza, não vai, 9 É que foi, na minha turma foi assim, pô Tipo, tinha um desgarrado, que era tipo, quero tocar Black Eu acho que eu até imagino o porquê isso, assim, um pouco aqui no Brasil, acho que quem se torna, quem se torna de DJ de eletrônico, porque se vê assim, se imagina um dia sendo como Calvin Harris ou Guetta ou Chester, etc. E no Black é uma coisa assim, as grandes estrelas do Hip Hop são os rappers, são os cantores, são aqueles que realmente estão nas frentes da câmera Então assim, às vezes o cara começa como DJ e depois ele é rapper também, ele parte pra outro, entendeu, outro nicho né Não é, não deixa eu, não é, não é produtora e tal Não é, não é, não é produtora e tal É, mas muito assim, vem... É, mas muitos assim, vem, acho que é fácil assim, você ser o Tiesto né Ah, porra é que a gente nem produza tanto, tem uma equipe comigo, trabalha, eu tô produzindo pra mim, ou tem um Ghost, mas eu vou virar o DJ de House e vou me tornar o Tiesto, entendeu É, acho que a fama é mais fácil né Acho que, né? É, porque pra virar um cantor de rap é mais difícil, né? Na verdade, eu tô experimentando isso nesse momento, mas é uma cena complicada, é difícil mesmo. Você tem... Você canta, né? Você perdeu um CD aqui a hora que você chegou. Super legal. Na verdade, eu canto faz mais ou menos uns 5, 6 anos. Na verdade, eu já cantava antes, mas por em prática mesmo, eu criei coragem faz uns 5 anos. Então, hoje em dia, eu vejo que... Eu não vou deixar de tocar, porque sempre foi minha paixão. Já tô há 17 anos tocando. Então, pra mim, ser DJ é uma coisa que mudou minha vida. E eu sempre tive... Eu sempre falo pras pessoas assim, não sei se eu tive muita sorte, ou se eu tive bons amigos, ou pessoas que me colocaram no caminho certo. Que eu sempre... Minha carreira sempre andou muito bem. Então, eu nunca tive do que reclamar. Não sei do que reclamar. Porque a cena, pra mim, sempre aconteceu de uma forma excelente. Então, eu falo assim, esses 17 anos, eu sou o que sou através do hip hop me deu tudo. Então, como DJ, e hoje em dia, eu tô flertando nessa área. Cantar com vários parceiros. Tá sendo muito legal. Eu vejo... É muito diferente você subir num palco e tocar pra 10, 15, 20 mil. Eu já toquei até pra 55 mil pessoas. E... Só que quando você vai cantar... Nossa, o frio na barriga é como se você estivesse andando pela primeira vez em uma montanha russa. Então, quer dizer, é bem diferente. Mas... Bom... Mais pra frente, eu falo nesse assunto. É um segmento também que é uma conversa legal sobre isso. Porque na cena house music, hoje em dia, a grande maioria dos DJs, né? Produzem ou procuram estudar pra produzir. No hip hop nacional, não tem tantos produtores, né? Hoje em dia tem, né? É, hoje em dia tem. Mas eu percebo que esse lance de produzir... Não é a maioria, né? Faz parte mais da cultura da música eletrônica mesmo. Que os... A molecada já quer aprender a tocar, mas também já quer produzir. Outros, primeiro, começam produzindo pra depois se tornar um DJ. No hip hop, acho que o DJ, a discotecagem mesmo, já é mais enfatizada. Então, a molecada já começa aprendendo mesmo a tocar. O lance de produção... Vem muito à frente. É, vem muito à frente e não tem tantos produtores. Cresceu bastante de uns anos pra cá o número de produtores de hip hop aqui no Brasil. Mas, como eu falei, que não é um negócio muito da cultura brasileira, é um negócio bem menor do que comparando com o eletrônico. Na verdade, crescendo o Brasil de uns anos pra cá... De uns anos não, na verdade, faz uma década pra cá cresceram-se muito o número de produtores no hip hop. Porque, na verdade, a cena do rap no Brasil, ela cresceu muito. Então, os produtores... Tinham alguns produtores já conhecidos no mercado, mas que, na verdade, já trabalharam com pessoas do eletrônico. Então, é muito engraçado você saber que alguns caras que hoje em dia estão estourados na cena, então eles estouraram sabendo que hoje em dia tiveram também aquele gancho também dos caras que ajudaram eles a entrar. Então, já tinha alguns produtores como o DJI1... Hoje em dia, você vê aí o Zé Gonzalez, muita gente fala do Tropequillas, que tá bombando. Bem lembrado. Mas o Zé já produz há muito tempo. Ele já fica de Planete Ramp, o Rapa e tudo mais. Então, muita gente não sabe. Então, é legal que você vê, hoje tem o Navibis, tem o Ganjaman, que faz o Crioulo, faz todo mundo. Então, quer dizer, não é de agora. Os produtores já... É que agora estão ficando conhecidos, mas eles já produzem, ó, capengando ali, na bolinha de meia, tentando, mas é verdade, a galera tinha... Era difícil. É, o Deep Leak, o Deep Leak é parceiraço. Já produziam uns remixes legais de pessoas totalmente da... Famosas, né? É, Vanessa da Mata. É, tipo... Daniela América, Daniela América. Era uma coisa, assim, absurda, como os DJs ainda não tinham reconhecimento. Hoje em dia tá tendo. Eu vejo que os produtores, aqui no Brasil, eu acho que vai chegar no ponto que eles vão começar ter o status que tem lá fora. Porque começou a dar esse espaço e mostrar realmente quem é a cara de quem tá por trás daquelas grandes produções que toca em todas as rádios ou na TV. Os comerciais hoje em dia tá bombando, né? Você vê o hip-hop, essa mistura que eu falo do eletrônico, o trap, é tudo mais. É a mistura, é a fusão do eletrônico com o rap. Então, tá sendo uma coisa muito legal. Você vê nos comerciais hoje em dia, você vê, liga, é propaganda. Lá para o top que elas têm música no comercial da escola. Pô, C&A, Escolto, mas é tudo... Desculpa fazer propaganda, né? Não, pode fazer. Mas tá rolando. Você vê que eu fico feliz. Eu ligo a TV e falo, nossa, meu, olha o rap que chegou. Chegou. E eu sei que isso tem a ver com o eletrônico. Então, pra mim, tudo faz parte, meu. Por isso que eu abraço esses irmãozinhos aqui e falo, meu, a gente tá junto sempre. Não tem? O Rana é um grande produtor, instrumentista, toca piano clássico, né, Rana? E faz remix com várias pessoas. E você falou um termo aí, ghost producer, acho que é muito falado aqui no programa, que é a questão de pessoas que contratam outros produtores pra fazer a música. Ou não tem tempo, ou não consegue, ou não sabe, às vezes é famoso, mas não sabe produzir. Sim. E você trabalha com isso? Não, hoje em dia não tenho feito. Se eu fiz, foi assim poucas vezes, trabalho de ghost. Eu prefiro fazer collab, que é um trabalho de parceria e colocar o nome. Eu vou fazer uma música com você, você não sabe produzir. Vou fazer Marco e Maísa. Entendeu? Eu prefiro, porque, assim, pode até dar uma graninha no negócio de ghost, mas, eu ainda acredito que o DJ, por mais que ele não tenha tempo, por mais que ele não queira, ou não queira se esforçar pra produzir, eu ainda acredito, eu ainda acredito na essência do artista em si, que é, que é, pô, fazer música. Porque por mais que o cara seja DJ, um ótimo DJ, ele está tocando a música de alguém. Quem que fez essa música? Um produtor. E eu acho que todo DJ, por mais que ele ainda não tenha tido tempo, ou não tenha tido dinheiro de estudar, ou pagar um curso, ou o que for, mas, assim, todo DJ tem aquela vontade de aprender a produzir, eu acho. Porque a essência do negócio, afinal, é a música, né? Mesma coisa que você pegar, é, 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 é que eu sempre falo, às vezes eu até valorizo mais a cena do rock, que eu, que eu, da onde eu venho mesmo, eu tinha banda, eu toco bateria também, eu tinha banda de rock quando eu era moleque, tudo. Porque, assim, nos anos 90, 80, etc., voltando atrás, o cara, pra ele subir no palco, ele precisava realmente saber tocar um instrumento, e hoje em dia, o cara pode ser um DJ mais ou menos ali, os negócios fincados, tudo já meio pronto, tecnologia ajudando, fazer um trabalho ali, que o público não vai falar, esse cara é ruim, entendeu? E passar batido. E antigamente, se o cara errasse uma nota na guitarra ali, ou desafinasse, você ia ouvir na hora, entendeu? Então, assim, hoje em dia, eu fico um pouco com medo desse negócio de Ghost, por Deus, eu não sou muito a favor, não. eu prefiro que o cara se esforce pra aprender, fazer, porque ele vai desenvolver uma técnica dele, um jeito dele de produzir, entendeu? E eu não sou muito a favor disso, porque o cara vai me, sabe, ele vai estar ali tocando, uma coisa, entendeu? Pra sustentar é difícil. A essência da coisa se perde, entendeu? A arte em si se perdeu, porque é muito fácil pagar uma pessoa pra fazer um negócio pra mim, entendeu? Então, eu sou meio, assim, na verdade, não trabalho tanto com isso, porque eu sou meio, meio contra, pra falar a real. E você sempre tem acertado o time de fazer bootleg, remix de coisa estourada, né? Eu até sempre falo, deixa tal pra mim que eu vou mexer, porque eu fico desesperado, eu começo a fazer um bootleg, eu falo, meu, será que o Hanan já tá mexendo? Porque ele é assim, ó, quando sai uma música, ele tem uma coisa muito rápida, ele tem um time, quando você vai olhar tem 10 remix, até sai os 10 o barco já tá um mês, os caras já tá tudo com a música dele no pendrive tocando um mês, e a primeira que sai, né? É a que fica. Isso é uma coisa de feeling, né? A gente tem que entender que não é todo mundo que tem o feeling também, não adianta às vezes um cara for lá comprar os equipamentos e querer produzir, e de repente, se ele não tem muito feeling pra isso, ele pode até aprender, tal, fazer uma coisa ou outra, mas acredito que de repente se destacar pelo menos sozinho, eu não sei não, viu? Então, acho que esse lance que o Marco falou de fazer as collabs, acho bem interessante. Legal, por mais que você não saiba tanto não produzir, mas você vai estar lá junto com o cara, olhando e aprendendo, querendo aprender, e cada vez você vai ficar melhor naquilo. agora se você simplesmente paga pra um cara fazer, não tô nem lá do lado dele no estúdio vendo o que tá fazendo, meu, ficou a graça, entendeu? Você fez uma com o Vibrond, o Marcelo Sá, dentre várias que fizeram, que estourou bastante, que foi a Best for You, né? Ah, sim, a Best for You em 2011, é. Que foi bem aceita, tocou demais, né? A Best for You teve até o suporte do Tiesto, saiu no Club Life, né? E o Tiesto tocava ao vivo mesmo a música. Depois o David Tort fez um remix, né? o David Tort, né? E agora a gente fez uma nova, que é original, que vai sair agora dia 16, que teve o suporte do Nick Romero, mas aí é original, não é remix. Você já tem o selo pra falar? Vamos, vai sair pelo selo do Vi mesmo, o Glory. Ah, tá. Vai sair dia 16 agora. Legal. É. E vocês, vocês estão sentindo, sentindo que a crise que o pai está enfrentando tem afetado o trabalho de vocês tem diminuído a quantidade de data. Foi falar de política. Errou. Tô brincando. Fábio Júnior, a gente deixa o recado pra você. Fábio Júnior deixou um recado. Fábio Júnior deixou um recado, por mim ele falou, não sei por vocês. Na verdade, também, o mercado é uma... Eu também senti. Eu vou falar que não. Eu senti. Eu não gosto dessa coisa, tem muito cara ainda que ainda fica arrotando caviar ali na... Status, né? Botando aquele status na internet. Mas, na boa, a gente sabe muito bem por baixo dos panos que os caras estão fazendo datas que eles nunca fariam por aqueles valores, né? Falava que não faria, né? Hoje em dia faz. Eu, na verdade, senti, mas eu também tenho outro business também. Então, eu vejo que à noite isso se tornou difícil porque eu acho que os próprios contratantes, pra eles, ficou um pouco inviável. Porque, assim, não digo fora de São Paulo. Fora de São Paulo, ainda a gente continua com uma data ou outra legal, bacana. ali tem mercados legais. Pelo menos, eu digo assim, pra galera do hip hop que a gente vê... Eu acompanho muito a galera do house junto que a gente viaja muito. Toda hora se tromba no aeroporto. Mas eu vejo que pra gente do hip hop deu uma certa secada porque pros caras fica complicado saber que o país tá passando por essa crise e às vezes ele sabe que ali no clube dele é uma casa menor e ele vai empatar o jogo ou às vezes até perder. Ele tem que botar do dinheiro do bolso dele. Então ele vê que o cara que fazia antes oito atrações no mês ele diminuiu pra quatro às vezes até duas no mês. O resto é tudo DJ residente e que tá ganhando ali aquele cachê mais baixo mas que tá mantendo a noite pelo menos aberta. Porque os caras hoje em dia eu vejo grandes clubes aqui de São Paulo mesmo que a gente era residente e os caras falaram pelo menos pra mim foi assim abriram o jogo e falaram a gente vai dar um tempo de chamar você porque o seu cachê é de um status que já é do time mais alto aí os caras querem dar pesada. Pra eles é isso a gente é os caras da pesada então já vamos chamar uma molecadinha nova e é uma molecada nova e eu acho que vai rolar eu tava antes de começar o programa falando sobre isso vai ter uma reciclagem natural eu não tenho medo nenhum que isso aconteça pelo contrário tem que acontecer eu já vejo vários moleques aí despontando que eu acho legal pra caramba só que é óbvio que eu vou ter meu espaço eu quero ainda tocar quero chegar eu sei o quanto eu sou ainda capaz de fazer é óbvio que eu quero manter meu meu job acontecendo ali mostrando minha cara e mostrando porque que eu tenho esses 17 anos de história então eu falo isso pro Mery a gente sabe que o mercado tá difícil mas a gente se reinventa todo dia batalha e não vamos deixar tão fácil assim de mão beijada vamos mostrar porque que os caras tão perdendo às vezes eles deixam de contratar aqui em São Paulo pelo menos mas quando vê a noite dos caras tá sendo cada vez mais fraca porque eles não estão investindo em caras que realmente segura a noite tem o poder de pegar o microfone ali e chamar a galera junto dar o reto pelo menos a gente a gente do hip hop tem muito disso a gente domina o mic a gente é performance é então é muito performático uma coisa que agora tá acontecendo com com a House Music que não tinha muito isso House Music que geralmente DJ que era intitulado conceito não podia nem pegar no microfone né Marcos mas na verdade o microfone é uma coisa desde os primórdios é que com o tempo acabou se perdendo criando um mito que não podia usar que era prega mas eu acho esse mito o pessoal fala mal de quem usa microfone cara os primeiros DJs eles eram animadores eles eram é entretenimento entendeu eles usavam microfone fazia abertura não é errado usar microfone é que com o tempo foi criando essa cena e agora tá voltando entendeu eu acho que eles deixam aquela coisa meio classuda não não o DJ aqui no meu clube acho que isso foi muito imposto pelos donos de casa noturna que falava que os DJs eu acho que isso rolou na verdade impôs pelos promotores e donos de casa e os próprios DJs também acharam que aquilo seria mais tranquilo porque tem DJs que são totalmente contra o microfone eles têm vergonha mas no Black Music também acontece isso? não ou o cara fala no microfone ou ele já é extinto não tem nada a ver com o estilo ele precisa falar agora com o nosso é uma polêmica né Marcos então no EDM nessa onda nesse mercado mais assim mainstream festas grandes grandes públicos e tal que você vê aí esses festivais eu acho que que se tornou uma coisa porque o próprio som ele é mais fanfarrão mais festão assim né esse som EDM popular mesmo né nem tanto uma melodia pra você ouvir né então eu acho que bem colocado na hora na hora certa é legal o que me irrita um pouco é o cara ficar falando toda hora put your hands up é chato até pro nosso é chato até pro nosso mínimo de coisa e colocado toda hora acho saco e muito o eletrônico fala muito 3, 2, 1, go é tipo não vê eles sabem tipo toda hora a mesma coisa tem umas coisas que acho que dá pra eu acho que já que é pra somar ser performático a pessoa tem que dar uma reciclada né fazer uma coisa original diferente a gente tá lá pra tocar e se a galera tá gostando é porque tá bom o que eu não gosto é quando o cara fala no meio só pra fingir pra mascarar a virada a virada aí não dá também a gente faz isso pra trocar o cerato né a gente tem esse truque né a gente chega uns DJs de hip hop toca em duas, três festa da mesma noite aí chega no meio da festa aí vai fazer a troca de equipamento na hora de cerato aí galera agora com vocês a gente vai acabar falando já trocando os cabos e falando trocando uma ideia pro público é trocou uma ideia tem uma coisa que é diferente também do hip hop pro house é que vocês sempre geralmente tocam com cerato com tractor né e a gente toca mais com pendrive não é obrigatório se eu quiser tocar com pendrive mas não tem nenhum DJ assim de carreira bacana o cerato ele tem recursos que pra gente facilita bastante como você deixar uma versão original estendida fazendo um pouco de novo tem 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 o cara colou aqui com fone e dois pendrive mano tá tirando os caras falam assim tem muita pintura do vinil né ainda tem essa essa preservação da cultura foi muito difícil ter já começado usar o cerato teve um preconceito gigante lembra ele só levou duas, três cases de disco de vinil na festa aí chegavam os caras e falavam assim mano o cara colou ali de laptop todo paquetão chegou colocou uns bagulho diferente uns cabos ligou e tocava tudo o cara tinha tudo então rolava um preconceito no começo foi bem difícil do mesmo jeito também que rolava um preconceito daqueles DJs de house que tocavam com vinil quando chegava um com CD e tal então é pra migrar do CD pro pendrive também foi bem difícil né pra mim nunca foi tão difícil assim porque eu sempre eu comecei a tocar fazendo eventos né então pra mim não foi tão difícil migrar pra isso foi difícil se adaptar mas assim de tocar com vinil tocar com CD pra mim nunca eu sempre gostei claro do vinil todo DJ gosta de tocar nas bolachão e tal mas pra mim nunca teve problema assim em tocar com CD quando entrou Cerato e eu também nunca fui eu não venho do hip hop eu não sou um cara que venho você tocava tecno eu tocava tecno não escondo isso pra ninguém eu deixo bem claro eu lembro do Médio eu era do Eletrônico eu caí no hip hop por um acaso foi na Thay você chegou você tocou na inauguração da Thay não foi? ou não mas você tocou isso foi em 2004 eu fiquei um tempo residente antes do Marcelino pegar e nessa época eu era DJ residente dos clubes né DJ residente mesmo que o cara chega cedo liga o som faz o armando na Lizard né aí enquanto o DJ single tocando fica fazendo liga na ação depois o DJ party assume desliga o som é o último e embora ralou mesmo e aí nessa época meio que o hip hop assim pros playboy era a sensação do momento aí os donos lá da Thay meia vamos fazer lá no mezanino o hip hop é você que vai tocar não 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 é o talk tech não é você que vai tocar se vira e aí foi eu peguei gosto e também deu um boom na sua carreira né então porque na verdade a demanda de DJs de hip hop era pouca na época começou a ter demanda de festa é que eu não quero citar nomes mas tinha um pouco o Jason já tava já tava bem legal nessa época mas começou com esse boom de hip hop pros playboys essas hip houses e aí começou o pessoal começou a me convidar e eu não tinha convite pra tocar porque eu ganhava salário na Thay agora o pessoal começou a me convidar pra tocar ganhando caixinha eu falei pô é aqui que eu vou ficar porque no Tec não tocava uma vez na vida outra na morte ninguém me chamava pra tocar eu era residente tinha salário mas sempre foi uma cena mais complicada a cena do não comercial hoje em dia então o pessoal que é do que se chama underground até esse pessoal do underground tá falando que não gosta mais de usar o termo underground porque hoje em dia não existe mais underground até o underground virou mainstream mas virou mesmo virou mesmo você vê palco mainstream de grandes festivais aí com galera de Deep House né é tá muito na moda e hoje em dia no Brasil até no Brasil festas assim do não comercial não né que a gente chama de não comercial pra não falar o negócio se tornou estão se tornando maiores até do que tem festas assim que você vê com essas festas de DJs de Tecno Deep e tal essa linha um pouco né não é essa linha que a gente toca né que é o EDM como tal Gueta Beat etc que tá na rádio que hoje também tem tantos títulos né exatamente hoje se misturou tanto também os estilos a gente vê essas festas assim bombando mais do que do que todas e as festas de hoje em dia mais comerciais que a gente toca as baladinhas mais mais de playboyzada e tal é muito comum quase todas tem hip hop e house junto né eu lembro quando começou isso foi justamente naquela época em 2005 mas isso é uma receita também muito de casa de elite né a elite insiste sempre em fazer o house com o hip hop no meio eu acho que casa mais popular mesmo não faz ou faz a noite de hip hop ou faz de house né é isso começou nessa época da Thai foi em 2004 2005 mais ou menos da Ford Models você tocava do lado né verdade porque já tinha pessoas que faziam hip hop chique só que nessa época eu tocava na Lizard só que na Lizard ainda estava meio que no house e no tecno ainda e os caras para falar a verdade eu acho que eu nunca me importei essa coisa de falar de vídeo de noite com a galera do eletrônico desde o começo eu sempre achei uma receita ótima porque eu toquei com caras do eletrônico que eu achava incrível que eu era fã aliás eu sofri preconceito pra caramba né eu lembro de house e fui pro hip hop na época que eu tocava a house ninguém me conhecia eu era residente das casas meu nome nem aparecia nos flyers nem nos sites então acho que o momento que o hip hop e a black music entrou assim na minha vida foi o melhor momento porque sabe até então né eu não tinha destaque nenhum o black era um mercado assim emergente né tava começando a ficar em ascensão tava tendo demandas quando eu comecei a tocar eu não tinha essa eu quero tocar isso eu quero tocar aquilo eu queria tocar eu queria ser DJ então pra mim se eu tô tocando a black music que tá rolando a galera tá gostando vambora foi o que aconteceu no começo eu não queria porque eu queria insistir ainda no técnico no rock mas não tava rolando falei quer saber vou arriscar arrisquei e rolou e hoje em dia você ama né o que você faz amo de paixão o hip hop tem outra estética de mixagem é outra pegada é totalmente diferente aliás eu penei você fez essa tatuagem do michael jackson depois de entrar na cena black fiz depois fiz depois só que é engraçado que eu tenho uma tatuagem aqui no meu ombro que é um selo de hip hop e o disco chama delicious vinil sempre quando eu fiz ah sei mais space na época do mais space você colocou no fundo só que essa tatuagem eu fiz na época eu tocava tecno ainda eu fiz porque eu gostei do cd que é uma capa de um cd eu curti o cd achei a capa legal e por ironia do destino depois de uns 3 anos eu acabei virando de hip hop delicious records delicious vinyl delicious vinyl oh Hannah e você acha que ainda vai ter uma casa a nível da primeira pink que abriu em São Paulo nível de público aquela quantidade de gente pra fora é olha porque era maravilhoso eu acho que vai mas daqui a uns 5 sei lá vai demorar um pouco ainda talvez talvez depois dessa crise toda não sei porque assim eu lembro que naquela época foi hoje em dia a gente está tendo um boom de festas as casas não está indo o pessoal bacana mesmo não está nem indo muito nas boates e está tendo muita festa e acaba pegando as festas estão está indo o pessoal mais velho mais legal não que o pessoal mais novo não seja legal digo assim o pessoal mais assim elitizado e o pessoal que é da cena que gosta já há muito tempo a molecada nova está indo em tudo vai nas festas vai nas boates e tal e essa molecada é ótima eu vejo que essa molecada nova ela está super antenada sabe tudo canta tudo eu amo essa molecada nova adoro acho essencial para a cena se renovar mas naquela época da Pink ia um pessoal mais velho e ia um pessoal que não saia de balada a gente conseguiu arrancar de casa uns casais virou um clube mesmo todo mundo meio que se conhecia um monte de gente para fora porque não cabia a quantidade de gente lá dentro um monte de artista porque em São Paulo não tem tanto isso igual no Rio de Janeiro lembro assim eu tenho na memória que a Pink foi dessas últimas casas que tiveram assim que foi uma das melhores sim foi foi um divisor de águas mesmo só que eu acho que é tudo um ciclo você vai nessas festas hoje em dia por mais que a festa seja mais top tem as vezes umas filas para ir no banheiro o banheiro é meio zoado o bar as vezes você fica demorando para pegar bebida é muito cheio muito apertado quente sei lá e quando o pessoal vai ficando as vezes um pouco mais velho vai ao taco de casal ou outra turminha aquela turminha de amigos e tal eles querem um pouco mais de conforto e eles querem um lugar que encontre só quem conheça que não misture muito entendeu o público que seja só os amigos que seja um pessoal bem assim já que você já está acostumado a ver e sair então aí voltam os clubes eu estou vendo assim muito a provocatura bombando de quinta a obsita pessoal bacana indo dia de semana né é assim que são clubinhos pequenos mas assim que vai só aquela galerinha de sempre que todo mundo se conhece aos pouquinhos vai voltando eu não sei se vai voltar o nível que a Pink era de faturamento e tal porque naquela época faturava muito tinha muita gente virou uma uma moda até o prefeito uma vez teve uma intervenção de fechar porque saiu acho que na Veja falando que faturava sei lá dois milhões por semana faturava bem porque vendia muita champanhe às vezes o pessoal começou a pedir garrafa de champanhe mais pelo show do que para beber entendeu às vezes os caras também pediam pela quantidade de anos de idade de vida fazia 23 anos pedia 23 champanhe teve o 22 o Rodrigo o 22 que foi o primeiro recorde depois um cara bateu com 51 champanhe mas isso era era muito assim a gente fazia mais pelo show da coisa e tal muitas vezes essas champanhe até voltavam para dentro do bar rola uma disputa aí às vezes rola rola de camarote de camarote eram amigos que viriam aparecer uma aparecia outra aparecia é uma modinha do foguinho da champanhe que depois foi até proibido por causa do incêndio de lá de cima o foguinho foi proibido algumas boates ainda fazem de uma forma que não deveria mas foi um marketing muito bem feito na Pink eu lembro que soltava uma vinheta do super homem quando a pessoa pedia champanhe soltava essa vinheta parava a música botava o super homem e tal e vinha a champanhe hoje em dia o bagatelho ainda está fazendo isso hoje em dia eles estão vestidos de bota um cara vestido de superman e vão levando ele assim sério mas foi um marketing muito bem feito eu lembro que a imprensa foi muito em cima saia uma matéria na veja enorme acabou pegando no Brasil inteiro esse marketing porque depois as casas em todos os clubes lá do interior sei aonde todo mundo fazia porque soube que a Pink fazia isso todo mundo fazia tem muita gente que vê como rasgar dinheiro e tal mas você vai em Saint-Tropez qualquer desses lugares até hoje sempre teve na verdade a gente copiou essa ideia de lá porque não é que a gente inventou isso do além o público que ia lá na cave de rua lá em Saint-Tropez e vai até hoje é o público que frequentava a Pink então a gente trouxe aquela coisa só que viaja muito né o pessoal que frequentava o pessoal que viaja 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 sim que viaja muito e tal e eu acho que vai ter uma boate de novo desse nível assim desse estilo vai com luxo com todo esse conforto que ela oferecia porque nós também não era só rasgadinha era uma boate que oferecia esse ambiente para fazer isso sabe era um ambiente apropriado o ar condicionado era perfeito tinha controle de umidade era uma máquina na época que tirava o cheiro do cigarro da roupa saia ozônio um gás que tipo tirava não ficava fedendo a cigarro a roupa hoje em dia não tem mais isso mas na época foi nossa foi incrível e tudo era assim a casa foi gastando muito dinheiro e tal e os amigos dos sócios queriam retribuir isso também gastando e ficando até oito da manhã entretenimento foi uma fase muito boa da noite de São Paulo foi especial hoje em dia a provocatura também acho que chega mais ou menos nesse nível ainda tem uma eu fui outro dia lá tocar com a Cris e tinha uma garrafa gigante da Dom Perrion que vem no meio de um sei lá um balde gigante mas é gigantérrimo iluminado aí passa no meio da galera e você dá um estímulo para a galera comprar é bom porque isso aí acho que para a gente acabar dando um retorno dos caras quererem levar mais DJs investir e quanto mais vende quanto mais gente gasta eu acho que mais eles investem e contratam repassa para a gente esse mercado de entretenimento é uma coisa assim que pessoas gastam mesmo horrores de dinheiro para se divertir coisa que você fala poderia estar pegando esses 10 mil reais que esse cara gastou nessa mesa e doando lá para a África morrendo de fome realmente mas assim se a pessoa tem esse dinheiro ganhou esse dinheiro quer se divertir ela não tem como entendeu é a diversão do cara sim infelizmente sabe a gente também acho que eles não vão poder eu tinha muito isso eu pensava muito isso sabe poxa mas os caras estão rasgando tanto dinheiro tanta gente precisando aí né isso tem uma coisa muito que muita gente já falou o tempo inteiro mas é assim eu acho que essas pessoas que estão a ligação da champanhe não vão solucionar o problema do mundo entendeu é alguma coisa que eu queria perguntar para vocês vocês tem muito amigos que ajudam vocês profissionalmente que fecha a data para vocês que quando a coisa está ruim vai lá e ajuda amigos DJs promoters organizadores é um mercado onde as pessoas se ajudam bastante agora nesse momento de crise eu acho que na verdade tem tem sim pessoas que indicam mas eu acho que na verdade a gente não vive muito disso acaba rolando uma indicação aqui uma ali mas são coisas tão esporádicas tão tão pequenas que acaba a gente mesmo faz eu vejo isso muito cada DJ faz seu corre mesmo porque se não fizer dança sai da cena do dia para a noite e o pior que é verdade você vê que se o cara não atualiza fotos não tiver um bom site não tiver boa ele tem páginas ele tem tem que estar também algumas vezes por exemplo tem uma época eu um tempo agora fiquei gravando meu disco novo e eu parei de sair a galera já fala o Jason parou de tocar muita gente chegou perguntou só parou de tocar e não era que eu tinha parado eu tinha parado de tocar em São Paulo eu toquei no Brasil inteiro e focou naquilo só trampo bom não estou falando que São Paulo não tem trabalhos bons mas é que o valor que você toca fora você ganha 5 ou 6 vezes que você vai ganhar aqui então eu priorizei trabalhos melhores que eram fora e continuo gravando meu disco então a galera falava assim pô você parou não, não é parar mas aí você vê que um amigo seu ou outro agora que está nessa crise pô meu eu estou vendo uma parada ali para te indicar você está afim de tocar e às vezes não são os melhores cachês mas às vezes tem festas legais então eu dou sempre uma atenção para coisas que estão indicando ou pessoas que estão falando tem promoters que são amigos dos DJs mesmo eu não sou amigo muito dessa coisa de promoter eu nunca gostei dessa babação eu sempre achei que se o cara for meu brother e for promoter é uma coincidência é diferente mas nunca pedi trampo eu nunca gostei se eu falar em 17 anos de carreira que eu nunca pedi trampo para ninguém não peço eu tenho muitos amigos que na verdade são meus contratantes mas como me contratam já há anos acabaram virando amigos pessoais meus e com essa crise vou te falar que rolou muito assim deles não me contratar mas virar para mim e falar é o seguinte cara eu te contrato há tantos anos aí e tal você sabe que o negócio está difícil eu quero continuar te contratando e aí dá para reduzir o cachê a gente faz um bem bolado de repente eu falo para o cara não dá mas se o cara quiser um last minas para fechar eu sei lá uma data que eu não fechei daqui uma semana duas eu faço entendeu então assim eu tenho alguns amigos assim contratantes sim tem promoters também que às vezes ô Meier vem tocar e tal não sei o que realmente nesse ponto de vista eu tenho bastante pessoas que eu conheço que acabam contribuindo porque agora com a crise não tem jeito a gente que vive disso sempre tem as panelas não adianta que um anjo do outro ali daquela panela saiu da panela e aquela coisa é retribuição né Marti o cara fecha você você também eu não sei o diesel nem o agro mas eu pelo menos eu vivo disso não tenho outra fonte de renda então não adianta eu tenho que trabalhar não que eu vou jogar meu gatilho lá embaixo não vou mas tipo vou vendo o que dá para fazer o que é viável para mim na verdade o mercado esse ano eu acho que desde o ano passado já estava o mercado muito ruim já estava dando uma baita caída só que a gente sabe que a gente vai se adaptando vai tentando criar novos roteiros vai vendo onde a fatia que a gente nunca tinha olhado aquela fatia ali de mercado você vai começando a meio que sabe se jogar para aqueles lados eu comecei a ver um mercado que muita gente não prestava atenção eu toquei muito em festa de faculdade muitos anos seguidos então eu comecei a dar um tempo de tocar em festa de faculdade e voltei para me voltei para o mercado balada shows não sei o que depois quando a crise voltou eu voltei para o mercado faculdade também rola mas tem que ser há umas festas grandes se não existe não sobrevive tem que ter eu tenho outro tipo diferente de maio eu tenho outro tipo eu tenho uma agência também mas eu só para mercado corporativo a gente faz fashion week eu e a minha irmã a gente tem uma agência que trabalha só com a galera da vogue eventos é só eventos mas eventos corporativos e eventos legais assim mesmo geralmente eu nem toco porque eles pegam outro tipo de som é outro tipo tudo assim style é totalmente diferente e eu não misturo as coisas mas eu convivo bem com essa coisa de tipo eu vejo que o mercado está dando uma dançada ali mas eu vou meio que esperando não vou desesperar eu sei que sempre vai ter uma hora que as coisas se acertam acho que o mercado esse ano está complicado mas acho que vai melhorar acho que para todas as áreas mas não é só para sair 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 eu acredito é passageiro o pessoal está segurando um pouco para sair para gastar mas assim esse fim de semana eu estava no café lá no café do Guarulho não dava para andar não dá para entender assim sabe acho que tem tem públicos assim o pessoal vai talvez não dão tanta grana que não pode sair está segurando um pouco mas tem gente que tem que é playboyzão lá ganha para ele não está fazendo muita diferença essa crise então depende de onde você está trabalhando mas o que está acontecendo eu estou sentindo os contratantes estão usando essa crise para baixar as nossas caixinhas a casa está lotada temos a compreter isso verdade está todo mundo é uma crise viu abaixa aí um pouco aí você vai e fica a gente para fora da balada faz uns quinhentinhos a menos mil a menos beleza e vocês já aconteceu algum contratempo com vocês assim dentro da cabine sei lá sempre me perguntam isso uma coisa bem idiota mas é engraçado sei lá eu já tive cada coisa eu também inclusive teve uma vez que o Jason estava do lado eu sei de uma história que não foi dentro da cabine um cara riscou seu carro né poa meu Deus riscou o carro dele na balada achando que ele estava dando em cima de uma mina não o cara escreveu F D P numa porta e na de trás ele ainda fez isso aqui cara ele fez toda a força que tipo amassou o cara que pintou minha porta teve que tirar dar o martelinho de ouro lá para depois pintar porque meu cara foi na vontade esse é o lado ruim da fama né nossa na pink tinha muito esse problema que não tinha não tinha grado não tinha nada fechando a portinha para entrar na cabine né era aberta só tinha uma cortininha e todo mundo ali era rico e dono do mundo sabe então meu a cabine era o lugar mais cheio da balada imagina eu tocando ali era assim e aí eu mexia no pitch empurrava minha mão e fazia não era muito difícil teve vezes que eu já dei uns puta pit puta é foda tocar uma cabine muito cheia de gente tá ligado eu não gosto eu não gosto eu não gosto eu não gosto eu falava pra descer mas não adianta o cara fala não eu que mando pode deixar eu não gosto mas eu deixo até o momento que começa sabe que nem aquelas minas às vezes chega enfia a mão assim e faz quer tirar mão pro fone e as vezes também fora os bêbados da balada as mina louca com champanhe me ensina me ensina como que mexe nisso aqui quer tirar música que tá colocando eu sempre fico impressionado porque o bêbado parece que ele tem ele sabe a música que tá tocando você fala meu não consigo ele sempre assenta ele marca não jogue sério aí as pessoas olham pra gente foi a gente virada horrorosa fez aquele scratch fora meu é isso aí é complicado e aqueles que vem falar com você com um copão assim pingando no mix aí eu falo pode falar amigo pode falar pode falar e o assédio em cima de vocês é grande também todo mundo todo mundo ficou mudo todo mundo aqui namora todo mundo comprometido sem hipocrisia vai muita gente já falou isso já falou isso pra mim ah DJ você pega todas né não sei o que mas sabe o que eu percebi que eu já fiz uma experiência científica já uma pesquisa científica sobre isso e meu toda vez na verdade as meninas não é que elas gostaram de mim elas querem aparecer mais do que eu até as vezes elas ficam lá do lado as vezes pagando um pau não sei o que mas porque elas querem aparecer pras outras eu peguei o DJ mas é verdade exatamente eu acabo de tocar eu desço na pista mesmo menina que tava falando o maior pau pra mim nem olha nem tirou na cara é toda vez igual em qualquer lugar do Brasil do mundo elas querem o status de estar lá na cabine com o DJ também é que ilusório isso eu já falo não tenho esse problema já arrumei uma pessoa da noite e já resolveu ela já sabe da minha profissão me entende ficar lá óbvio vai ter ciúmes como sempre mas o assédio ela meio que ela saca ela vê as meninas enchendo o saco por exemplo tem lugares que a gente essa coisa de cabine cheia é muito complicado porque tem menina que aperta a sua bunda vai lá mexe às vezes parece uma sei lá parece uma lula sabe tem mão de tudo quanto é lado você ficar assim tocando se preocupando em fazer a virada e a mão da menina subindo por dentro da sua cabeça então tem umas coisas que você fala assim que menina maluca só que depois da balada você vê que realmente aquele encanto acabou eu sempre falo pra vocês fazer ilusão achar que a gente é ilusório é total acabou você sai na porta ela tá aqui do seu lado foi o que o Marco falou nem olhando cara nem lembra que ia ser só que ali naquele brilho a gente é a gente subiu no palco aquela luizinha que nem a gente achar opa aquele cara que eu vou aquele cara que eu vou é boa Marco e você quais são os seus planos agora vai lançar essa trek né sim agora eu tô eu tô com a label né uma label nova chama One Million Records até falo aí pro pessoal novos produtores manda a demo né manda a demo pra mim entra lá no no facebook bota lá One Million One Million um milhão de record One Million Records e então no tô com várias produções novas cantora americana agora que a gente vai tá fazendo uma 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 produça tem a trek do com o Vi com o Marcelinho né que Marcelo Sá que foi suporte do do Nick e tem do íntimo Nick Romero pra ele Nick pra gente Nick Romero é do nosso brother Nick tá assim já caraca que louco e poxa tô com alguns vídeos novos um material novo que tá saindo agora logo também novo me reinventando aliás é o vídeo da Pink é valeu obrigado valeu e isso é necessário até na na crise precisa todo mundo só fala de crise aqui né precisa fazer de tudo pra né eu realmente assim nesse momento eu queria até ter mais pra poder investir mais mas às vezes tem amigos ajudando entendeu que querem me fazer crescer e tal porque vem o meu potencial mas precisa de investimento né e às vezes a gente sozinha a gente não consegue por conta própria botar tudo né que precisa né então a gente faz o melhor que pode né dar o gás aí no melhor que pode e realmente assim hoje em dia eu sinto que tem uma molecada nova vindo né e esse pessoal é esse esse esses DJs novos eles às vezes também estão começando a produzir bem cedo e não só isso muitos fazem festa também então eles fazem as festas e eles tocam e aí nós por mais que eu tenha o histórico que eu tenha ele quer aparecer ele quer estar ali ele quer ser ele assediado pelas menininhas entendeu e eu não vou pôr o Marco Rana porque ah tá bom o Marco Rana é melhor DJ que eu produtor e tudo mais mas eu que quero aparecer a festa é minha então eu vou tocar então tá acontecendo muito isso e o público ele ainda não é muito crítico precisa o público das festas o pessoal que tá na pista de dança precisa ser mais crítico mais chato entendeu peça o Marco Rana peça o Jason Salles peça o Ney não e tipo assim de falar esse DJ ruim peça mais amor entendeu que não vou nessa festa porque esse cara é ruim porque geralmente esses molequeada nova eles não sabem nem aprender a tocar ainda direito e vai lá e faz tudo errado samba tudo nada a ver é o fim e o público é o fim legal e muito isso já o público você precisa ser mais exigente também e saber que a diferença ver a diferença entre um DJ profissional de anos que produz que faz ele tem um comprometimento né então acho que exatamente igual o público brasileiro com o governo brasileiro ele tem que brigar lutar pra uma coisa melhor entendeu se não saber fazer a escolha ah mas acaba até o DJ também falar poxa agora eu tô pronto pra encarar uma pista de uma balada porque o cara que paga pra entrar pô pra ver um DJ fazendo cagada é foda né o DJ tem que o DJ tem que é difícil mas tem que ter né o público vai ficando mais crítico por um tempo por um tempo porque no começo você vê que não posso dar um exemplo um cara que fez ao contrário fez o certo eu nem gosto muito de citar nome nem conheço ele pessoalmente mas o Raul Boesio entendeu ele aprendeu a tocar tocou começou a tocar legal e aí colocaram ele pra tocar entendeu já ele se sentiu confortável confiante eu lembro que acho que foi lá na Lotus até o um dos promotores da pra mim o Aestredo como DJ ele parece que fez curso aprendeu não sei o que treinou pra caramba em casa eu já toquei com ele em Miami quando ele se sentiu confortável confiante que tava tocando legal ele falou agora pode alguém me bucar exato eu achei legal isso também a maioria dos DJs hoje quer aparecer e vai faz qualquer coisa as pessoas estão queimando muita largada mas o que você falou é muito importante as pessoas acham que não depende da gente os DJs que já tem um certo know-how e que toca e sabe segurar a pista depende do público mesmo exigir coisa legal não pode ficar nessa coisa de falar ah meu porque a festa tá cheia tá bacana porque eu tô tomando drink não tá nem aí parece tem que realmente cobrar mas é verdade tem gente que às vezes vai na balada nem sabe o nome dos DJs nem sabe nem sabe mas acho que de contrapartida já tem um público também que seleciona mais que sabe que coloca nomes fortes em flyers aí faz o cachim mais alto mas as festas também lotam mais eu já tomei cada orelhada do público mesmo e falar assim mano hoje eu não te reconheci porque eu tava tocando uma festa tão tosca que eu tive que entrar naquele ritmo tosco e tive que realmente falo tem vezes que a gente DJs tem que dançar conforme a música essa festa tá tão bagunçada que tá parecendo um casamento que toca de tudo aí você vem com aquele set mais comercial possível aí nem falar pô mas você não é assim você toca mano som que a gente gosta que você faz dançar mas não precisa ir pro apelativo isso que você tocou não te reconheci e eu ficava puta na hora você se fecha você vai embora pra casa triste com o cachim no bolso aí você fala vou pagar minha conta mas com aquela mensagem aí na semana acontece muito em formatura né arrebenta os caras pegam tipo sei lá bonde do tigrão DJ Marco Rona depois batona cueca depois DJ Mayer depois sei lá Pedro é uma salada então não dá pra você você tem que ir lá e ser a tua energia no final boa ou no começo você tem que fazer o rostrejão tem que fazer o rostrejão pensa no cachê toca o rostrejão e seja feliz o problema é que assim a gente que tem experiência a gente que se dedicou anos a gente até o rostrejão a gente faz vai fazer bem feito vai fazer bem feito vai fazer uma coisa coerente uma linha um set que tenha uma continuidade e tal agora a molecada nova tipo acha que só colocar hit um atrás do outro não é assim não existe começo e meio e fim é só o meio eles não sabem também a balada inteira depende da música se a música tá ruim o bar não vende se o bar não vende o contratante não ganha e se você não respeitar o horário tocar muita coisa hit no começo a galera já ouviu tudo no meio da noite já foram tudo embora isso é inadmissível o arm up é o arm up e outra coisa tem muita gente que às vezes fala muito contratante fala ó eu vou pegar esse DJ que sempre me pede pra tocar que eu não conheço eu vou dar uma oportunidade pra ele vou colocar ele pra fazer o arm up na minha festa só que o arm up não é coisa pra inexperiente o arm up é o ponto chave da festa fazer o arm up é coisa pra cara que sabe o que tá fazendo não é pra novato o novato na minha opinião tem que finalizar a noite finalizar finalizar depois que todos os principais o arm up é o começo da festa se o cara queimar a largada queima a festa é um efeito dominó queima a festa queima o DJ que vai tocar depois dele e a noite acaba cedo acaba encurtando acaba sendo acaba sendo e posso te falar eu não me importo de fazer o arm up já me chamaram pra fazer o arm up várias vezes assim nesses últimos anos eu faço com o maior prazer adoro eu toco música que eu não toco normalmente eu toco músicas que eu gosto particularmente eu até prefiro fazer o arm up só que depois de ver o headlight os caras não querem saber mais você fala não, beleza você vai tocar no meio ou até no fim beleza mas aí você chega lá pra tocar um e meia duas da manhã o DJ que tocando de você já tocou tudo é esse negócio pra mim é sempre uma história assim complicada as vezes a gente chega pra tocar o cara já tá tocando David Guetta Calvin Rear já tá tocando na minha opinião isso tá errado nem uma questão de opinião pra mim tá certo não, isso pra mim tá errado e é fato não tem essa isso tá comprovado começo de festa as meninas estão indo no banheiro retocar o batom os caras estão indo no bar pedir as garrafas pedir bebida sabe ainda tá conversando tá conversando ainda calma não queima a largada sabe você também faz umas coisas com o jet lag né sim eu sou do jet lag live hoje tem duas bandas dois produtos jet lag que é o que já tem há muito tempo que é o Thiago e o Paulinho acho que só fez um ou dois anos não tô lembrado agora mas faz algum tempo já que eles estão juntos e tinha o jet lag live com o Mário Mário Veloso que é irmão do Paulinho que tocava guitarra o Mário saiu fez um projeto com a esposa dele que é o Mon maior nirvana e eu entrei no jet lag live que a gente tá ainda me preparando esse show pra ser um show ao vivo completo mesmo com audiovisual com efeitos assim de efeitos de palco todo aquele papel CO2 fogo essas coisas tudo sincronizado com a música mesmo e eu tocando bateria eletrônica ao vivo mais pra frente eu vou eu pretendo colocar também o teclado o piano tocar algumas partes da música das músicas e ser um show assim com mais produções nossas mais mashups coisas nossas remixes nossos mesmo então hoje em dia a gente tá trabalhando bastante nisso pra ser uma coisa assim um live mesmo de verdade um diferencial não ser só um show assim com uma bateria ao vivo não ser um DJ só com bateria mas ser um show mesmo por completo você e o Mery são da mesma agência né sim da Tânia você tá em alguma agência eu tô na Just Ten só que hoje em dia eu tenho uma parceria com um coletivo chamado Design que são produtores de musicais com produtores de vídeo então a gente tem essa parceria com as duas mas a Just Ten que vende as datas ainda pelo Brasil a gente tem uma parceria legal também mas eles não não interviam nesse coletivo novo que eu tenho então é isso aí eu espero que vocês tenham gostado de participar tem alguma conversa algum assunto aí em alta que vocês quiserem falar ainda tem um tempinho ou se não só dá um contato a rede social algum assunto na mesa a gente debate é gostoso né vai passando rápido a gente fala uma hora é bastante mas aí quando começa a falar e vai assunto e assunto e aqui além de ser ao vivo né que não dá pra editar e falar ah isso aqui não vai isso aqui não vai vai tudo que foi falado aqui tem um lance também que você pode falar o que você quiser e não tem muito uma pauta a ser seguida o assunto é esse então vamos aqui eu fico aqui com o celular uma pauta no bloco de notas né mais ou menos só pra começar o programa e depois vai de acordo com os convidados que forem falando e vocês se desenvolvem super bem e são até pegam os amigos assim que falam é então falam eles são enturmados e falam bem aí o programa flui rapidinho aí uma coisa que eu queria falar pô conheço o Jason há 20 anos fala aí Jason a gente morava no mesmo bairro nem sonhava em ser DJ é verdade nem sonhava e tal não tinha a gente um amigo nosso que era DJ o Dani o Dani ele já era DJ na época eu não me interessava e eu falava assim ah meu ele falava meu porque você não aprende só aprende não cara nem gosto é na verdade nessa época eu tava me interessando já tava quase fazendo o curso eu tava quase fazendo o curso eu fiz depois assim eu mal saí do bairro que aí eu dei um tempo de ver meus amigos de infância e tudo mais aí eu falei pô vou fazer um curso lá na pode falar da DJ Sound que era do Akin e do Irae Campos e aí eu falei ah vou fazer fiz os caras foram legais pra caramba comigo eu comecei a aprender e foi maneiro da Fields aí eu fiz isso de 97 pra 98 só que começar a tocar mesmo eu comecei a tocar em 98 com um amigo meu que eu falei vamos fazer umas festas aquela coisa de vamos fazer aí na época eu namorava uma menininha que era envolvida com as modelettes não sei o que pô bombamos a primeira festa aí um cara já viu que era o sinistro a gente já começava a fazer as melhores festas de hip hop em São Paulo na época que era essas festas ele fazia todas todas festas ele dominava e aí ele falou meu quer trabalhar pra mim ele viu a festa dele vazia e a minha cheia vem trabalhar e comecei assim e hoje em dia tô aí a 17 anos seguida engraçado que eu fiz o curso foi em julho de 95 foi quase nessa época foi um pouquinho depois e aí beleza aí você mudou lá do Bom Retiro e aí em 2001 2002 eu era residente da Lisa era o dilema da Lisa aí beleza tô lá ligando o som cheguei cedo lá aí eu fui na rua a casa tava fechada fui na rua tal aí parou achei um Astra e aí o Jason lá com os dreads e tal e aí Jason cara esse é DJ mano eu vou tocar e falei pô mas eu toco aqui engraçadão a gente não sabia o reencontro é porque nessa época não tinha essa coisa chamada internet não tinha hoje em dia hoje todo mundo fica sabendo da vida de todo mundo não tinha nada hoje em dia eu disparo minhas coisas tem que ser diário quando eu disparo aí que eu falo nossa o que aconteceu tá sumido há três anos atrás eu fui no reencontro dos formandos de 94 do Renascente escola que eu estudei todo mundo se achou no Facebook lá né meio casado com um filho pra caramba aliás eu não posso falar nada montamos o grupo lá se reunimos e fizemos reencontro é a rede social ajuda bastante nesse povo nossa demais então vocês podem dar a rede social aí de vocês pra galera que tá em casa aí poder acompanhar beleza bom a minha fanpage é facebook.com é barra djmeyer dh-e dj-e-e-j-a-y soletrado djmeyer facebook instagram é arroba djmeyer também soletrado d-e-j-a-y e quem quiser fechar uma datinha liga lá na tune tune.art.br fala com a Tânia alô Tânia bom a minha o meu é entra no meu site é www.jasonsales sales com dois ls ponto com ponto br tem todas as redes sociais e esse ano eu tô logo mais no final desse mês já deixar avisado que vai sair o meu novo disco participação do seven locks tá sendo produzido pelo rick dub vitor reis histocrat e meu vai vir incrível eu só sei que meu presta atenção nossa vai ficar doido esse ano que eu vim com pesado nas produções vai vir em caras legais participação dele do ribeiro nossa muita gente bacana é você cantando é eu cantando trazendo som com a galera do hip hop pesado vai ser muito legal bom sejam bem vindos ao meu site e quiser contratar jasonsales ponto com ponto br ou se não liga lá na justin e é nóis valeu o meu é se você colocar marco rana lá no face vai achar é marco rana music com dois n's né isso marco rana com dois n's e o meu soundcloud está sofrendo uma reestruturação total dele vai ser marco rana music o antigo foi totalmente excluído isso é uma coisa é uma coisa também que a gente podia até falar aqui que é uma coisa que está deixando todos os DJs produtores muito muito chateados né porque eles não estão aceitando mashup não estão aceitando multileg é só o original né eles estão dando três avisos no terceiro já era eles deletam a conta foi o que aconteceu com o meu infelizmente nem sete não dá mais pra fazer né não sete agora ficou pro mix cloud né e soundcloud só pra produtores é eu estou tentando descobrir ainda como alguns DJs estão conseguindo ainda manter sete que você pega DJs grandes grandes nomes tem setes tem tudo lá né chate tem um monte de coisa eu não sei como que eles estão conseguindo mas porque assim talvez eles tenham autorização das gravadoras pra botar aquelas músicas e tal porque pelo que o pessoal do soundcloud me falou eu até acionei um advogado lá na Alemanha pra ver isso eu fiquei muito puto imagina são cinco anos são mais de cinco anos de histórico tinha música que eu fiz em 2000 sei lá bolinha remix sabe até o remix do best of you os caras arrancaram antes eles só arrancavam e aí tiravam e agora eles estão dando um aviso segundo e o terceiro acabou então minha conta infelizmente foi excluída por causa de vários remixes que todo mundo tocava que até você falou e agora eu estou fazendo uma nova que vai ser só com a produção original e o meu site vai ter estou também fazendo um site novo que vai ter todos esses remixes essas mashups que eles tiraram entendeu mas vocês podem me seguir no Instagram Marco Rana o Instagram é bem legal estou sempre postando as festas que eu toco as coisas que eu estou fazendo e Soundcloud em breve vai ter dentro de um mês mais ou menos no Facebook e no Beatport nas lojas dá uma olhada nas minhas músicas novas e na gravadora One Million Records segue ela lá também no Face e para contratar é a Tune também é a Tune a Tune a Tune é a nossa empresária é a mesma pessoa é isso aí agradeço vocês terem vindo espero que tenham gostado é um prazer valeu galera boa noite muito obrigada por terem assistido valeu galera valeu galera Tune Tune